Música Sai da tua tenda, filho meu, e eu te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar a areia do mar? E aí Deus diz assim, uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, tudo aquilo que perdido foi, ele vai te restituir. Eu tive medo um dia, quando Deus me disse, sai da tua tenda e vai pra uma terra que eu vou te mostrar. E hoje, que eu me encontro em outra terra, que eu saí da zona de conforto da minha tenda, eu vejo como ele é grandioso, como ele é poderoso. E muitas das vezes ele quer fazer isso também na sua vida. Não necessariamente que você mude de cidade, de estado ou de país, Mas esse sai da tua tenda quer dizer, sai da tua zona de conforto, sai da mesmice, deixa Deus fazer do jeito dele e não do seu. Então hoje a palavra que ele quer te levar é essa, que você tenha coragem, coragem pra dar ouvidos à voz de Deus, pra que ele possa fazer coisas grandiosas na sua vida. E coisas grandiosas não quer dizer coisas materiais. Muitas das vezes ele muda tudo pra te ensinar, que às vezes até uma maneira mais simples de viver é tão grandiosa, porque te traz a paz que excede todo entendimento, te traz alegria, alegria do Espírito Santo. Deus medite sobre isso, pra que você possa sair da sua zona de conforto e permitir o mover de Deus e o agir de Deus na sua vida. Deus medite sobre isso,